Os bastidores da tentativa da TV Globo de encobrir a posse ilegal de um terreno público em São Paulo. Meses atrás, o jornalismo da Record mostrou que a Globo invadiu o terreno que pertence ao Estado de São Paulo, ao lado da sede da emissora. Agora, a TV Globo anuncia a construção de uma escola técnica no local em parceria com o governo de São Paulo. Uma tentativa de mascarar, ao mesmo tempo, a ilegalidade da Globo e a omissão do Estado. O terreno fica numa das regiões mais cobiçadas pelo mercado imobiliário em São Paulo. Uma área de 11.600 metros quadrados, avaliada em mais de 11 milhões de reais. Área verde em praça pública, patrimônio do povo de São Paulo, ao lado da sede da TV Globo. 11 anos atrás, a Globo cercou o terreno. Uma placa informava que a rede Globo de televisão cuidava da área. Na prática, o terreno era usado como propriedade particular. Estas imagens de agosto do ano passado mostram que o único acesso ao terreno era através do prédio da emissora. Havia até uma pista de Cooper utilizada pelos funcionários da Globo. Veja a reação da segurança quando um produtor do jornalismo da Record tentou entrar no terreno. Os repórteres da Record procuraram a sede da Secretaria Estadual de Planejamento, responsável pelo terreno na época. Pouco depois, os funcionários voltam. Em nota oficial, a assessoria informou que o terreno é conservado pela TV Globo, sem ônus. A nota diz também que em 2006, houve uma tentativa de vendê-lo por meio de concorrência. E que no ano seguinte, a área passou a interessar a Prefeitura de São Paulo. Por isso, a concorrência foi revogada em janeiro de 2008. A nota termina dizendo que outra possibilidade avaliada atualmente pelo Estado é construir uma escola técnica no local. Dois dias depois, a reportagem foi ao ar. A emissora que gosta de apontar o dedo para a concorrência, parece não prestar muita atenção ao próprio Vindal. No dia seguinte, o Diário Oficial de São Paulo publicou um decreto do governador José Serra, destinando o terreno à instalação de uma ETEC, Escola Técnica Estadual. Dias depois, a placa com o logotipo da Globo foi retirada do local e deu lugar a outra que anuncia a Escola Técnica. E, finalmente, o acesso ao terreno por dentro da Globo foi fechado. Sete meses depois da denúncia divulgada aqui na Record, o terreno voltou ao noticiário. Desta vez, na própria TV Globo. Estas imagens foram divulgadas pelo governo de São Paulo. É o evento da assinatura de um convênio com a emissora para a construção da Escola Técnica. A Globo noticiou o evento como um projeto de formação profissional tocado a quatro mãos e informou que a escola será construída pela Globo em um terreno vizinho à sede da TV e que pertence ao governo do Estado. A reportagem informa ainda que a TV Globo vai doar o prédio da escola ao governo do Estado. Sobre os anos de ocupação do terreno, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Ou seja, por trás do que parece ser uma boa notícia, está a tentativa da Globo de esconder a ilegalidade. Do outro lado da história, o governador José Serra, que ao assinar o convênio, ignorou a irregularidade e ainda prestou homenagem à invasora, dando à escola o nome de jornalista Roberto Marinho. Segundo o convênio, a escola vai oferecer dois cursos técnicos, multimídia e produção de áudio e vídeo. Ou seja, a escola do Estado, no quintal da Globo, vai ensinar o que mais interessa à empresa da família Marinho. O conteúdo dos cursos, segundo o convênio, foi elaborado por especialistas do governo e profissionais da Globo. O professor Laurindo Leal, filho da Universidade de São Paulo, diz que, na prática, o Estado beneficia a Globo com uma dupla privatização. Na primeira houve a privatização do terreno da área pública, agora há a privatização do currículo escolar. Eu acho isso muito perigoso, porque limita as possibilidades dos estudantes de terem conhecimento de variadas formas de profissionalização e, mais do que isso, de reflexão sobre essa profissionalização. Um levantamento feito pelo próprio governo de São Paulo mostra que a formação técnica na área de áudio e vídeo nunca esteve entre as prioridades do Centro Paula Souza, responsável por mais de 160 escolas técnicas espalhadas por todo o Estado. Os cursos mais procurados são de áreas bem diferentes, como desenvolvimento de sistemas, automação industrial, comércio exterior, construção civil e tecnologia da informação. Nós falamos com o governador José Serra sobre o convênio esta semana, durante um evento oficial. O governador, o senhor poderia falar pra gente sobre uma história técnica que a Rede Globo vai construir no terreno do governo do Estado? É uma parceria, como muitas outras. O governador ficou irritado quando perguntamos sobre a participação de funcionários da Globo no programa de ensino. O senhor não acha estranho ouvir só técnico da Globo? Se você quiser dar a sua opinião, olha pra câmera, eu tô perguntando pro senhor. Então, mas se você quiser saber a sua opinião, grava pra televisão. José Serra também não quis comentar o fato da Globo ter ocupado o terreno de forma ilegal. O senhor não acha certo fazer um convênio com a empresa que invadiu o terreno, governador? Fica a pergunta. O que aconteceria se uma pequena empresa ocupasse um terreno do Estado durante 11 anos? Qual seria a atitude do governo? A assessoria de imprensa do governo encaminhou nota oficial dizendo que repudia a tentativa de transformar em denúncia a construção de uma nova escola técnica estadual e que a decisão de construir a escola é anterior às matérias veiculadas em agosto do ano passado pela emissora, conforme documento oficial entregue a Record. Mas não é bem isso o que aconteceu. O único documento oficial entregue a Record foi a nota da Secretaria de Planejamento mostrada no início desta reportagem. Agora, preste atenção ao detalhe. A nota é do dia 14 de agosto. Uma resposta ao primeiro pedido de esclarecimento feito pela Record. A escola aparece então apenas como outra possibilidade para o uso do terreno. Dois dias depois, a reportagem foi ao ar. E no dia seguinte, a escola surge como decisão de governo no diário oficial. Eu estranho o fato dessa escola e desse convênio ter sido assinado somente depois de ter acontecido a denúncia do uso irregular daquele terreno. Eu fico me perguntando se, caso essa denúncia não houvesse sido levada ao ar, se essa escola sairia. Neste sábado, a Globo publicou um anúncio em jornais para dizer que se orgulha de financiar a construção da escola técnica. E informa que tinha um termo de autorização de uso do imóvel para fins de guarda, limpeza e conservação. O anúncio só não esclarece por que a emissora cercou a área para uso particular. Veja o que diz o especialista em direito administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Autorização para preservação não é, não significa autorização para uso privado exclusivo a portas fechadas. Um exemplo correto de cooperação é esta praça, na zona oeste da capital. Quem cuida dela é uma empresa do ramo hospitalar. Não há cercas e o acesso é livre a qualquer cidadão. O Domingo Espetacular consultou vários especialistas em avaliações. Segundo eles, o aluguel de um terreno como este pode custar por volta de R$ 90 mil por mês. Ou seja, se a Globo tivesse de pagar pelos 11 anos de ocupação do terreno, o Estado receberia em valores de hoje cerca de R$ 12 bilhões. Há que se investigar também se houve, ainda que em tese, o prejuízo ou não ao erário. Se houve prejuízo ao erário, o patrimônio público deve ser recomposto. A dúvida sobre o verdadeiro dono do terreno confundiu alguns jornalistas. O site Comunique-se publicou que o terreno foi doado pela Globo. Mais tarde, a informação foi retirada do site e substituída pela frase A escola deverá ser construída em um terreno do Estado. O mais curioso foi a explicação no final da reportagem. O texto inicial dizia que o terreno para a construção da ETEC teria sido doado pela emissora. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do Estado de São Paulo. A tentativa da Globo e do governo de São Paulo de encobrir a invasão do terreno também foi motivo de ironia entre jornalistas da internet. Marco Antônio Araújo, do blog O Provocador, noticiou o caso com o título. Toma que o terreno é meu. Diz ele, vamos combinar um negócio? Vou invadir o quintal da sua casa. Não vou pagar nada por isso. Também vou proibir sua família de entrar na área. Para garantir, vou colocar cerca em volta, com seguranças. Depois de anos, porque eu sou bonzinho, vou devolver o pedaço. Mas só se você me agradecer por isso. Detalhe, a tal escola vai formar profissionais de quê? De multimídia, áudio e vídeo. Quanta generosidade! O líder do PT na Assembleia Legislativa disse que vai pedir explicações ao governo de São Paulo. Os indícios nos levam a compreender que houve privilégio, houve um atendimento especial para interesse privado com recursos públicos. Nós procuramos saber se o Ministério Público Estadual tomou alguma providência em relação ao terreno ocupado pela TV Globo. A assessoria de imprensa informou que depois da denúncia da TV Record, foi aberta uma investigação sobre a responsabilidade da promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital. O promotor do caso, Carlos Cardoso, não quis gravar entrevista. Ele alegou que a investigação ainda não foi concluída e que só depois vai falar sobre o caso. Um patrimônio público. Uma invasão de terreno. A omissão das autoridades. Uma troca de favores. E a velha estratégia do jeitinho para encobrir a verdade.